O acidente foi no dia 1º de outubro do ano passado. No Silene, o marido fazia um sabão a cada três meses para uso próprio. Nesse dia, se esqueceram de usar os equipamentos de segurança. Eu estava segurando o tambor com as duas mãos. Quando meu esposo pediu para eu pegar a máscara e o óculos para ele, eu soltei uma das mãos. Foi quando ele mexeu e espirrou em nós dois. Desde então, ela não enxerga mais nada. E a vida, que já era difícil, ficou ainda mais. Eu fazia crochê, artesanato para vender. Eu fazia conserva de jurubeba para poder aumentar a renda. Porque meu esposo e meu filho, todos os dois, estão desempregados. Aí o que acontece? Porque a gente está vivendo apenas com o salário mínimo que eu recebo. Porque eu sou aposentada, porque eu tenho epilepsia, sintoma, menopânico e depressão. O marido da Lucilene também perdeu a visão, mas recuperou cerca de 70%, já que ele lavou os olhos logo depois do acidente. Já ela precisa de uma cirurgia para tentar recuperar, nem que seja um pouco. Eu preciso de um médico para poder me dar um encaminhamento para a cirurgia. Porque a cirurgia custa 30 mil reais. E eu não tenho condições. A soda cáustica é um produto muito perigoso. Em contato com a pele humana, corrói até mais do que o ácido, por exemplo. O ácido tem um pH menor do que 7. Já a soda cáustica, maior que 7. Isso quer dizer que o poder de corrosão dela é maior. Em contato com áreas mais sensíveis do corpo, por exemplo, os olhos, pode atacar a córnea e trazer consequências irreversíveis. Essas queimaduras, elas provocam lesões intensas e profundas que acabam cicatrizando de uma forma anormal, deixando o olho seco, a córnea com opacificação e não raro acabam indo para um transplante. E muitos destes transplantes, eles acabam complicando justamente por falta de lubrificação. Por isso, se for usar a soda cáustica, para qualquer coisa que seja, é preciso ter muito cuidado. O primeiro cuidado seria a proteção, tanto da pele, usando luvas, e dos olhos também, usando óculos de proteção. Como as pessoas fazem isso de forma muito caseira, de forma artesanal, acabam deixando de usar o equipamento de proteção. E, em caso de acidente, lavar copiosamente, lavar bastante a área atingida para diminuir a reação química provocada por essa soda. Sou da roça, sou do interior. A melhor forma de você fazer, preparar o sabão caseiro, é com um pedaço de madeira grande, 2, 3 metros e meio, você mexer num galão bem longe, jamais colocar o rosto, porque, ao misturar os produtos ali, aquilo vai gerar uma espécie de um gás. Então, você tem que mexer à distância, usando um pedaço de madeira grande, não só um cabo de vassoura, não, um pedaço de madeira grande para evitar, chama de taboca, taquara, aquelas coisas ali no interior. Então, para você não colocar o rosto em cima, porque está em processo químico, quando você mistura a água, o sebo e a soda cálcica também. A Lucilene, que nós mostramos aí no início da reportagem, ela está com dificuldades financeiras e precisa também do acompanhamento de um oftalmologista. Quem puder ajudar, o telefone dela está aí na tela, que é o 985-96-9431. Talvez o pessoal lá da Fundação Banco de Olhos, que faz um trabalho muito bom, ligado ao Lions Club, quem sabe o pessoal lá da área social, pode ajudar, até porque lá fazem muitas cirurgias, é um dos centros mais avançados aqui do estado de Goiás, que atende tanta gente, está ao telefone 985-96-9431. Fica o pedido de ajuda e também o alerta para você que está acompanhando aqui o Balanço Geral. Tem aqui, o acordo ortográfico, ou seja, a mudança ali da ortografia, completa 10 anos, isso tudo? Sério? Tem 10 anos já que mudou a nossa ortografia, hein? Mesmo depois de tanto tempo, as pessoas têm muitas dúvidas em relação à grafia das palavras. E a Fernanda Arcanjo vai tentar nos ajudar. Olha aqui. Tem de tudo na banca da Rosiane, no centro, mas um item em especial aqui me interessa. O antirrugas. Não que eu precise, tá? É pela ortografia. Professora! Sabe o que aconteceu com essa palavrinha na nova reforma? Ela ficou desse jeitinho aqui, veja bem, olha. Ant, o R duplifica. Olha só como ela ficou com um palavrão enorme, está vendo? Essa brincadeira me deu uma ideia. Ideia sem acento. Vamos aqui pegar objetos do dia a dia, dia a dia sem hífen. Para testar se as pessoas já conhecem as novas regras da ortografia. Que nem são novas mais, viu? A reforma completa agora, em janeiro, 10 anos. Uma década. Década com acento. Isso não muda, tá? Boia mudou. Tem acento? Tem. Não. Tem ou não tem? Resolve? Tem não. Quando você for vender para o cara, ó, vem comprar a boia, tá barata. Tem acento ou não tem acento? Tem não. Não tem? Certeza? Sim. Ponto para você, garoto esperto. Muitas palavras perderam o acento. Quer ver mais uma? Você tem pera? Não. E pera tem acento? Tem. Como a nossa língua portuguesa, ela teve uma mudança ortográfica, eles simplesmente tiraram esse acento e ela ficou dessa forma. Entendi. Essa aula você faltou? Não. Não? Faltei não. Você só se esqueceu? Foi, esquece. Um mês que eu não vou para a escola. Ah, bom, desculpa. Férias. E quem já saiu da escola há muito tempo, hein? Aí é que se confunde mesmo. Quando o sinal está vermelho, a gente faz o quê? Para. Esse para, ele tem acento ou não? Tem. Esse acento chamado acento diferencial, ele caiu. Então, na língua portuguesa, nós só temos esse para para as duas classificações aqui. Certo? Para verbo sem acento e para preposição sem acento, ok? A mudança só passou a ser cobrada nas escolas a partir de 2016. Terminei o ensino médio ali em 2002, 2003. Então, mudou muita coisa, né? Não só na língua portuguesa, mas em várias outras... E a gente estacionou lá, né? E a gente ficou parada lá. Minissai. É bonito, né? Escreve junto, viu? E com dois S's, machaiada. Com óculos, eles veem melhor. Sem acento ou com acento? Aprende aí para não pagar mico. Vem, creem, deem, enjoo, né? Voo. Essas vogais que são idênticas, que antigamente existia o acento, nessa nova ortografia não existe mais. O Kleber está no semi-automático ainda, meio perdidão. Tem 10 anos já? Ó, então é bom saber, né? Que a gente nunca sabe tudo, né? Sempre a gente vai aprender, mas alguma coisinha, né? Ai, ai, essas regrinhas dão uma dor de cabeça. Se você precisar de anti-inflamatório, não se esqueça, é separado. Pelo fato de ser vogais idênticas, com a nova ortografia ganhou o ifenzinho. É, já deu tempo. Passou da hora da gente aprender e parar de feiura. Feiura sim, ó. É, muitas palavras que mudaram não são usuais. Então, se nós buscarmos as palavras que são realmente usuais, que são do nosso dia a dia, são poucas, né? Então, realmente, as pessoas não se ligam muito com relação a isso. Mas deveriam, porque na hora de escrever, tem que escrever corretamente.